Bom dia, meus amados! E que essa seja uma semana especial. Para serem uma semana especial, você também precisa querer, não é mesmo? Eu estou aqui no meio do verde, gravando para vocês, porque o verde sempre me inspira muito. Mas tem uma coisa que a gente sabe que nós temos sempre dentro do nosso coração, que é uma estrelinha cheia de luz. Então, irradie essa luz por onde você for passar, do seu trabalho, na sua família, nas suas atividades. E assim, você estará iluminando a todos que estão em torno de você. Super beijo, que Deus nos abençoe e que a gente possa chegar ao final do dia, ao final da semana, com muita coisa realizada.